Bora sim, bora pessoal! Começando aqui a nossa aula magna Tec 2024 Cardiopapers. Vou pedir para vocês me darem o feedback aqui se áudio e vídeo estão ok. E enquanto o pessoal está dando o feedback aqui, já vou botar aqui a composição da banca toda aqui junto. O pessoal perguntando livro de mapa à metade, daqui a pouquinho a gente vai comentar, fica tranquilo. Chamada aqui pela ordem que aparece aqui para mim, vou chamar primeiro o Dr. Fernando Figuinha. Fala, Figueiredo. Entra aqui junto. Fala, pessoal. Beleza? Boa noite. Bem-vindos aí ao primeiro dia do Tec 2024. Satisfação estar com vocês. Simbora. Boa, Figueiredo. Vamos simbora para a nova jornada aqui, mais um ano. Próximo convidado aqui, de honra, Dr. André Lima, vulgandé galego. Fala, galeteira. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal, para mais uma aula aí do início de ano letivo 2024. Bem-vindos a todos, bem-vindo a quem já vem nos acompanhando, bem-vindo àqueles que ainda estão aguardando o resultado do gabarito e o resultado final. Hoje a gente vai começar mais uma etapa e a principal mensagem de hoje é pensa no presente. O que é o futuro a gente não sabe, o que é o passado já passou. Vamos em frente. Vamos que vamos. Chamando agora o Dr. Fábio Mastrocola, que é o homem responsável aqui pelos nossos simulados. Vamos comentar, já vai ter simulado, como sempre, né? Último sábado desse mês. Já checa para mim qual é o dia direitinho, qual é o último sábado e se prepare aí que esse daí vai vir bom. Fala, Mastrocoleta. Fábio Mastrocola entrando aqui. Boa noite, galera. Estou aqui de São Paulo sem luz aqui, uma tempestade brava aqui, mas estamos aí para começar essa jornada. Espero que vocês tenham curtido o final de ano, as férias e agora pegar com força, hein? Vamos lá, vamos treinar. Brincadeira, né, Mastrocoleta? Agora é começar a fazer questão, né? É, vamos lá, eu também. Vamos lá, galera. Aproveita para notar aí. 27 de janeiro, hein? 27 de janeiro vai ser o primeiro simulado. Show. 27 de janeiro, você já tem compromisso aí. E, para completar aqui a banca, Claudina. Fala, Claudina, tudo bem? Nossa mentora aqui, que está ajudando muito. O pessoal está fechado. Fica tranquila, resolve aí que já está sossegado. Mas aqui, só compor na banca. E é interessante, né? Porque até, ó, gostei. Quem foi que botou esse simulado aí? Ficou chique, hein, Figueiredo? Boa, valeu. Valeu, valeu. Gostei, isso aí ficou bonito. Lembrando, né, até é interessante isso, né? Porque a gente está no quinto ou sexto ano agora, Figueiredo, eu nem lembro mais do curso do Tec. E no começo éramos nós três só aqui da coluna de cima, da linha de cima. E agora é cada vez maior, né? Vários professores, né? Além de nós sim que estamos aqui. E, enfim, a cada ano melhorando aqui a situação. Claudina, está conseguindo falar já aí? Sim, sim, eu tinha fechado o áudio para não ficar incomodando vocês. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo de joia, graças a Deus. Pessoal, aqui como é que vai ser? A gente já está com 180 pessoas aqui ao vivo. Acredito que, Galego, bota, por favor, só uma enquete para saber quem é aluno, quem ainda não é. Para quase 200 pessoas já aqui, provavelmente a maioria é aluno. E aí, como é que vai funcionar aqui hoje, pessoal? A gente vai fazer aqui um breve review de como vai funcionar o curso, em detalhes. A gente vai entrar na plataforma, vai mostrar para vocês todos os cantos, tudo. É muita coisa que tem, é muito conteúdo. A gente vai mostrar tudo direitinho, o que é que você não pode deixar de fazer. Vamos falar de livro, vamos falar de simulado, vamos falar de aplicativo. Fica tranquilo que a gente vai tirar todas as dúvidas aí, certo? E aí, vou só compartilhar aqui. Dois segundinhos, só compartilhar aqui minha tela. E aí, o que é que a gente vai fazer, certo? Vamos ter que lembrar aqui alguns conceitos importantes, certo? Porque, muito provavelmente, você que já é aluno da gente, você que está... Eu vou pedir só para vocês fecharem o áudio, uma chocolate figuinha, acho que está vazando uma besteirinha aqui para mim. Vocês que são alunos da gente já devem estar por dentro de muito o que a gente vai falar aqui hoje, mas nunca custa da gente lembrar, né? Então, ó, isso aqui falamos bastante no final do ano passado, né? Por que que a maioria das pessoas termina não passando no UTEC, das pessoas que fazem, né? A gente ainda não tem a taxa de aprovação desse ano. Aparentemente, foi menor do que a taxa histórica. A taxa histórica, né? Tem ali uma aprovação de 30%, 40%. Esse ano parece que ficou abaixo de 30%, mas a gente ainda não tem o número definitivo, ainda tem os recursos. E tem várias dificuldades, né? Vamos passar mais rápido aqui, porque essa parte realmente vocês estão sabendo já, mas é muito assunto. É a cardiologia toda. E não é a cardiologia só por uma fonte, não. São várias fontes, né? Só o Brown, sozinho, já seria aí um bom tempo para você ler, mas tem o livro da SBC, tem as diretrizes, saindo muita diretriz, já estamos sabendo, né? Escutamos que a diretriz da crônica deve estar chegando aí em breve. Esse ano vai ter muita diretriz nova. Soube que vai ter uma diretriz também de investigação doutoraz com a sala de emergência, né? Então, várias pessoas aqui do grupo da gente participando das diretrizes, como sempre. Então, vai ter diretriz nova também esse ano. É muita coisa para estudar e você tem que ter um projeto de filtro aí, né? Para saber em que focar. A prova é longa, é cansativa, por isso que você vai ter que estar fazendo o simulado todo mês. Vou passar a palavra para o Machapal daqui a pouquinho para ele comentar como é que vai ser o simulado desse mês. Vai vir mais apimentado do que o normal, para começar bem. A gente sabe da correria que é para estudar há muito pouco tempo. Sempre que a gente pergunta, se fosse uma coisa só, qual a maior dificuldade para estudar para a prova, não é só do TEC não, do TEC, de endócrino, de pediatria, todas as provas. 70% das vezes é. Falta de tempo, falta de tempo, falta de tempo. A gente sabe disso e a gente já montou o esquema aqui justamente para você que tem pouco tempo mesmo, né? Falta de rede de suporte, diferente, né? Você não tem muito quem discutir. Ó, que diferença. Aqui a gente tem 220 pessoas que vão fazer prova de título, né? É bem diferente, né? No seu dia a dia, quando você está ali, você não está rodeado de a gente vai fazer prova de título, 220 regra, né? Então, faz diferença se você está nesse ambiente. Então, lembrando só, né? Aqueles pilares para passar na prova de título, né? Os vários jargões que a gente usa. Talvez o principal seja esse, né? Jogar o jogo. É uma prova, como qualquer outra. Então, a prova, melhor que ela seja feita, ela nunca vai refletir 100% a realidade, né? Então, você tem que aprender as regras do jogo. Mas, Chocoleta, falando agora um pouquinho, né? Eu vou adiantar, a gente vai falar do GPS daqui a pouco, mas por que o simulado é crucial e vão ser 10 simulados, né? Ao longo do ano. Por que o simulado é crucial? Talvez seja um dos pilares mais importantes aí do GPS para a pessoa chegar bem preparada na prova. Então, pessoal, os simulados a gente vai caprichar bastante. A gente tem alguns simulados só de questões originais do Cardio Papers, mas claro que no formato da prova, com algumas pegadinhas clássicas que o pessoal costuma errar. Então, é muito importante para a gente ir treinando, como responder as questões. A gente vai fazer sempre bloco teórico, igual foi a prova já nos últimos dois anos, e a prova teórico-prática, com imagens, casos clínicos, tá? Sempre com bastante detalhe, com interpretação de exames. Isso é muito importante, tanto para a prova, quanto para a vida. Vocês vão ser melhores médicos e vão aprender a responder as questões e não cair nas pegadinhas, que são muito comuns na prova. Tem simulado que é só de questão original, tem simulado que a gente vai misturar as questões do TEC com questões originais, tem simulados também que a gente faz de verdadeiro ou falso, para vocês aprenderem aí, mesmo que não saibam totalmente o tema, como responder, como eliminar algumas alternativas. Então, é muito importante o treinamento, a gente sempre brinca, né? Treinamento difícil, a prova fica mais fácil. A gente tem que treinar duro, para quando chegar o dia, estar bem preparado. E a gente já começa aí esse primeiro simulado, tá? A gente vai aí pegar mais alguns detalhes, como foi essa última prova, né? Muito picuim, a rodapé de livro, mas o geralzão é importante aí, as questões que mais caem. Vocês vão fazer muitas vezes ao longo do ano e a prova do TEC, ela se repete muito, apesar da prova esse ano ter sido um pouco diferente, é uma prova que normalmente se repete bastante. Então, fazendo as questões, a prova vai ficar muito mais fácil. E, pessoal, uma das coisas que eu queria colocar aqui para vocês é que tem muita gente que já acompanha, já sabe como é o método, mas também tem muita gente que está entrando ou entrou no curso, mas não tem a visão geral de como é que funciona o método. Então, pessoal, vocês vão ter uma plataforma de alunos, vocês podem acessar lá, cursoscardiopapers.com.br, área do aluno. Lá a gente vai disponibilizar semanalmente os blocos e os módulos de cada dos principais temas, na ordem que a gente acredita que é a mais efetiva, e vocês vão recebendo esses módulos toda segunda-feira, e o objetivo é terminar esses módulos na segunda-feira, como a Lapa vai mostrar daqui a pouco. Além da plataforma de alunos que a gente vai colocar aqui, que vocês vão assistir às aulas, nós temos dentro da própria plataforma, e vocês vão ver a prática, o nosso sistema de aprendizado por questões. Os simulados, os simulados são diferentes das questões do dia a dia. As questões dos módulos, vocês vão fazer as últimas questões relacionadas àquele tema do módulo, assim que terminar a de assistir às aulas, só que os simulados, ele vai cair assunto de todo tipo, assuntos que já caíram, assuntos que ainda não caíram. A gente tem o aplicativo Cardiopaper, em que vocês vão estimular e vão utilizá-los para poder treinar questões, mesmo em horários aí, horários que vocês perderiam para fazer essas questões, e a gente tem a comunidade Tec, que é a comunidade do Circle, em que tantos alunos antigos estão lá, quantos alunos novos que estão entrando agora vão ter oportunidade de se comunicar com outros alunos, mesmo que não estão no WhatsApp, e também lá a gente coloca repositório de dicas, dicas rápidas, mnemônicos, e também a gente tem aqui a Claudina, que também vai nos ajudar na parte, tanto na parte de orientação dos alunos, como também nessas dicas de provas, e na parte técnica e teórica também. Então é muita coisa que a gente tem, e o principal, uma das principais dicas, e que a gente vai mostrar aqui é, a gente quer evitar que você faça escolha. Eu sou um procrastinador, e o que eu aprendi? Quanto mais escolhas a gente tem, mais a gente pode cair naquela análise e parálise, que é quando você fica tentando, tem tanta coisa para fazer que você termina não fazendo nada. Por isso que a gente não libera tudo ao mesmo tempo. A única decisão que você vai ter que fazer é seguir o GPS, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Perfeito, Galego. E lembrando, né, a gente vai entrar na plataforma daqui a pouquinho para mostrar para vocês, né, mas lembrando isso daqui. Afinal das contas, o que vai dizer se você vai passar na fala de título ou não é isso. Você tem que fazer aqui os 77 pontos, somando, né, currículo, que pode valer até 10 pontos, e a prova. Prova de 0 a 100 questões, cada questão vale 1 ponto. Ou seja, você poderia ter uma nota máxima, né, de 110 pontos, somando o currículo e a prova, né? Lapa, Lapa, tem uma pergunta aqui, ó, com relação a simulados. Luciana está perguntando que o simulado é aquele simulado realístico. A gente vai marcar a data, o dia, você vai lá se sentar, porque você precisa, além de aprender a parte técnica, você tem que treinar o seu cérebro para o tempo, para o time, para o estresse de passar tantas horas fazendo questões. E aí, Luciana pergunta, caso perder a data do simulado, por exemplo, podemos fazer em outra data? Vamos falar daqui a pouquinho dessa parte, Luciana. Segura aí, segura essa data, porque eu vou mostrar o GPS ponto por ponto, e para cada ponto a gente vai fazer as observações necessárias, certo? Se liga. Para você não perder nenhuma questão, o que é que você vai fazer, né, no final das contas? A gente vai te mostrar daqui a pouco, você vai seguir o GPS. Além de seguir o GPS, você não deve deixar para fazer o currículo de última hora. Eu vou mostrar daqui a pouco, né, galera? Tem lá na plataforma da gente justamente as orientações para currículo. Claudina costuma fazer também lives aí, discutindo justamente essa parte de pontuação de currículo, mas já fica um aviso. Não é para fazer currículo daqui a seis meses, sete meses, já é para estar atento nisso agora. A gente tem simulador de currículo, tem Pedro, orientador de estudos, que vai entrar aqui com a gente ao vivo, provavelmente daqui a pouquinho, que ajuda vocês a preencher o currículo, mas aqui já fica esse aviso para não deixar o currículo para a última hora. Claudina, só rapidinho. Claudina, dá uma geral sobre essa parte de currículos aí, que é muito importante aqui para a um... Eles estão perguntando, além da parte de currículos, se vai ter alguma lista de cursos e eventos para pontuar. Onde é que ele pode encontrar isso? E como é que a gente pode dar essa turbinada aí no currículo? O que você tem a dizer aí? A gente vai anunciar, pessoal, no circle, tá? Todos os eventos que tiverem para pontuação, os congressos, os simpósios, o que pontua, os cursos da Universidade do Coração, os cursos da SBC que pontuam, nós vamos colocando lá no circle e avisando vocês. É para vocês fazerem as inscrições do que for interessante para vocês, para vocês pontuarem. A CLS, o SAVIC, o TECA, os cursos da Universidade do Coração, o CAPTEC. E nós estamos fazendo um projeto também do livro, que nós vamos colocar o pessoal fazendo dois capítulos de livro, vamos publicar o livro novamente, igual fizemos em 2023, para ter um ponto e meio no quesito B3. E também os outros cursos que vão aparecendo, os simpósios e os congressos, a gente vai avisando no circle, tá? O que é importante para vocês agora, quem não for ainda filiado, quem não for da SBC ainda, vão atrás de se filiar, porque vocês vão começar a precisar ter os descontos também para a prova. Quando for inscrição da prova, tem desconto para a prova. Então, já vão lá atrás. Quem não é filiado ainda, primeiro passo, tá? Começa a ir atrás de se filiar. Paulo, professor. Pessoal, aqui, quem for aluno do curso Cargo de Opapers no TEC, vai ser inscrito nessa comunidade, é um site que tem todo mundo, e vocês vão perceber que aqui a gente tem eventos para pontuar, o que é isso? A gente vai cadastrando durante o ano eventos nos estados, eventos online, quanto eventos presenciais, em que vocês vão ser notificados justamente para turbinar o seu currículo já no começo do ano. Com relação à pontuação também do currículo, a gente tem aqui no próprio circle simulador para pontuação. Nesse simulador, você vai colocar para saber qual é a sua pontuação atual do seu currículo, com as regras de 2022, 2023, que foram as mesmas, e você vai conseguir acompanhar durante o ano como foi o seu desempenho na melhoria do seu currículo. Beleza? Show. É isso. Então, pessoal, boa. Vou só adicionar aqui, então. Ó, então qual vai ser o mapa aqui que a gente vai seguir, de forma mais simples possível, certo? E é o GPS do Cardiopapers, né? Primeiro ponto são as aulas. Você que é aluno da gente aqui... Galera, eu consegui botar a enquete aí para saber da galera aqui que está ao vivo? Não. Tá? Me diz só o resultado que eu não estou conseguindo acessar por aqui. Mas das 250 pessoas que a gente está aqui... Eduardo, feito que a maioria seja aluno, o Galega já confirma. Como é que eu faço para acessar a plataforma? Vocês já devem estar acessando a plataforma há algum tempo, mas só mostrando, né? Aqui, se você entrar no cursoscardiopapers.com.br, você vai encontrar esse site aqui, né? Que tem nossos cursos todos, etc. E aqui, se você clicar aqui em cima, na área do aluno, você vai cair, né? Justamente para fazer login, etc. Eu já estou aqui cadastrado. Vai aparecer esse daqui. Esse é o curso TEC 2024. Beleza. Aqui é onde vai estar incluso ali todo o material que você tem para acessar. Vou chamar a atenção para três coisas bem importantes que estão aqui logo na primeira linha. Abrir o curso é isso aqui que aparece logo de cara. Então, ó. Primeiro, existe esse módulo que começa por aqui. Por onde é que eu vou começar as aulas? Justamente por ele. Por quê? Nesse módulo como esse aqui, tem várias partes que são importantíssimas para você. Entre elas, né? Ó. Aqui, você deve cadastrar suas informações para a gente conhecer melhor. Idade. Se fez pós-graduação. Se fez especialização. Residência. Se vai fazer para a hora de título. Se não vai. Tudo isso vai ajudar a gente a te ajudar melhor no meio do caminho. Aqui vai ter tutorial para você baixar o nosso aplicativo. Teve gente que perguntou o aplicativo e tal. Sim, todo mundo que está escrito no curso tem acesso ao aplicativo. Alguém colocou aí que estava com alguma dificuldade. É só aqui, por sinal. Se você estiver aqui nessa página aqui do Cardio Papers, ó. WhatsApp, ó. Aqui o suporte da gente, ele fica ali ativo, né? Horário comercial, semana toda, dia de sábado. Inclusive, qualquer dúvida que você tenha. Entra aqui no WhatsApp. Ah, estou com alguma dificuldade disso, daquilo. O pessoal vai lá te ajudar. Certo? Aí, aqui tem tutorial para você acessar o aplicativo. Tem cronograma de aula. Alguém perguntou aí, né, hoje, lá no grupo do WhatsApp, ó. Me lembra aqui como é o cronograma. Está aqui, ó. Perdeu. Vem aqui. Tem aqui os cronogramas tudo direitinho. Tem as dicas para melhorar o currículo. Então, primeira coisa é isso. Você tem que começar pelo bloco como esse aqui, onde a gente vai dar essa geral toda. Primeiro ponto. Segundo ponto. A aula mais importante do TEC. Qual é a segunda coisa que eu vou ver? Provavelmente é esse daqui. É uma aula aqui onde a gente explica para você em detalhes. Boa parte do que a gente está falando aqui, mas como é que funciona o curso, etc, etc. Ah, beleza, Eduardo. Eu quero ver as aulas mesmo. Então, hoje, dia 8 de janeiro, a gente liberou o primeiro módulo do curso. Eu vou mostrar o cronograma do curso todinho. Está aqui. Sem elogia. Como é que você faz para ver essa aula? Você clica nela, né? E aí vai aparecer um conjunto de aulas. Sempre no mesmo esquema, né? Um conjunto de aulas aqui, ó. O curso paradoxal, a ausculta, a segunda bulha, etc. A gente escolheu, dos dois primeiros módulos, ser em módulos mais leves. São módulos que tem uma hora e pouco só de conteúdo. Normalmente, conteúdo ali entre duas e quatro horas. Mas as duas primeiras semanas do ano, a gente sabe que os motores ainda estão sendo aquecidos ali. Então, a gente colocou uma coisa mais leve mesmo para vocês, para começar tranquilo. Rodolfo perguntando. Posso assistir essa aula amanhã? A hora que você quiser, Rodolfo. Os módulos são liberados todas as segundas-feiras de oito horas de amanhã. Você está de plantão hoje? Fica tranquilo. Vê amanhã, vê quarta, vê quinta. A hora que você quiser, vai estar aqui, certo? E depois, se você tiver visto essas aulas todas aqui, você vai ter pós-teste para treinar o conteúdo que você viu. Várias questões aqui. Dezenas de questões. Tanto, ó. Questão do Cardio Paper, só encontra aqui. Questão do Tec. Mais antiga, mais atual. Com figura, sem figura. Todos os jeitos. Depois de você marcar aqui todas as respostas e enviar, ele vai dizer quanto você acertou. Dessas vinte e poucas questões. Resposta em vídeo. Se está certo, se está errado. Então, essa daqui é a base do curso, né? Do GPS, o primeiro ponto que são as aulas é na plataforma da gente, desse jeito aqui que você vai acessar. Nesse primeiro ponto, a única coisa que hoje a gente pede para vocês é comecem a se programar para ter um horário de estudo. O compromisso que vocês precisam ter agora é assistir às aulas da semana e fazer as questões que estão naqueles módulos. Não pensem apenas na prova no final do ano, porque está muito longe. O seu cérebro, ele vai tentar te enganar. O objetivo e a sua meta é conseguir assistir às aulas da semana e aí a gente vai para a segunda etapa, que são os mapas mentais. Perfeito. Muito importante isso, Galego. E aí, por sinal, Pedro está chegando aí. Eu vou até colocar aqui na roda daqui a pouco, porque Pedro é o nosso orientador de estudos. O que é que o orientador de estudos vai fazer? Ele vai sentar contigo virtualmente e vai te ajudar a montar o seu programa de estudos, né? A gente diz 4, 5 horas por semana de estudos, você consegue matar o GPS semanal, mas você tem que definir. Se você ficar ali improvisando, toda semana vai ter uma programação diferente, a chance de você se complicar não é pequena, não. O ideal é que você comece o mês sabendo, vou estudar terça-noite, quinta-tarde e assim por diante, né? Daqui a pouco o Pedro está chegando aí. Mapas mentais. Figueiredo, o pessoal estava perguntando aqui, teve alguém que perguntou aqui. E o livro de mapas mentais? A gente vai mostrar a capa daqui a pouco, uma capa bem bonita, totalmente atualizada. A gente ficou atualizando, né? Mas até finalzinho de novembro, começo de dezembro, para ter as diretrizes todas. E... E por causa exatamente dessa logística, né? Por essa logística da gente tentar deixar tudo o mais atualizado possível para o ano seguinte. A gente acabou agora no finalzinho de novembro, então provavelmente vai chegar um pouco mais para frente, se não chegar agora de cara. Mas aí até finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, né? Eu acho que deve estar chegando. Aqui é uma versão antiga, né? Não recebi minha nova, né? Deixar aqui no cantinho, ó. A galera que tem já sabe qual que é o estilo de mapas mentais, né? É um livro que tem basicamente, como o próprio nome diz, um monte de mapas mentais. E a ideia é o mais importante que você tem nas aulas, para você não precisar ficar anotando, vai estar aqui no livro de mapas mentais. Então a ideia é você só complementar com algumas informações que você achou importante, para poder aí aproveitar no finalzinho do ano, principalmente no último mês aí, quando estiver chegando no spin final, para poder revisar tudo. Diogão, que foi aluno da gente ano passado, está perguntando. O livro está vindo caprichado. Pô, Diogão, aí você está mostrando que você conhece a gente. Brincadeira, né? Está bem caprichado também. Está melhor ainda, viu? A gente revisou com carinho algumas áreas que deixavam alguma dúvida, tinha alguma coisa para atualizar. O livro está caprichado, viu? Aproveitem aí, esse livro ajuda bastante. Sempre melhorando, né? O objetivo do livro de mapas mentais, lembrando que ele é para revisão, né? É para você não ter que ficar se estressando, copiando um bocado de coisa na hora da aula, porque já vai estar lá para você, bonitinha. E vai ser bom para você revisar. Você viu a semiologia aqui hoje, daqui a um mês e pouco, você quer revisar o assunto, ao invés de você ver um bocado de aula de novo, você folha ali rapidamente o livro de mapas mentais e vai vindo ali as coisas. Então, a partir do começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro, os livros estão começando a ser enviados. É aquela velha história, a editora fica lá em São Paulo, quem morar em São Paulo vai receber mais rápido, né? E assim por diante. A começo de fevereiro está começando a ser enviado. Ah, Eduardo, eu queria estar com o livro agora. Essa questão que a gente acabou de dizer. Como era para estar totalmente atualizado, a gente podia ter feito o livro lá para julho do ano passado. Ah, e não ia ter as diretrizes todas que saíram no ano passado, não dava certo, né? Então, você vai receber o livro super atualizado aí a partir do comecinho de fevereiro. Segundo passo aqui do protocolo de mapas mentais. Antes de você continuar, eu vou falar uma coisa. Tchervo, creio que seja Tchervo, está perguntando como acesso ao Circle. Uma outra pessoa também já tinha perguntado. Pessoal, provavelmente vocês já estão inseridos na comunidade Circle da TEC 2024, tá? Provavelmente vocês já estão lá. Vocês precisam abaixar o aplicativo, tá? Vão no App Store e baixem o aplicativo Circle. E aí, vocês coloquem o login de vocês, que é o e-mail que vocês usam na plataforma, e coloquem uma senha, escolhem a senha e entram. Ou pelo seu navegador, no seu computador, circle.so. Tudo junto, tá? Circle.so. Eu falei que colocou o link no negócio. Mas lembra também, pessoal, manda mensagem para o suporte. É tranquilo. Mais uma vez, você entrando aqui, vou mostrar de novo. Você entrando aqui na página cursoscardiapes.com.tr, tá aqui, ó. Zap, né? O pessoal não vai responder agora. Agora, acho que até tem gente de plantão. Mas, normalmente, horário comercial, você está com alguma dificuldade. Olha, eu sou aluno do TEC, estou querendo saber tal coisa. Qualquer dúvida que seja, o pessoal do suporte vai estar lá para te ajudar. Certo? Importante isso. E você vai ter... Para quem já foi cadastrado, procurem lá no próprio e-mail. Justamente isso que o Claudino comentou, o circle. E aí, vocês vão... Eu vou colocar aqui. Porque aí, provavelmente, pode ser que tenha caído em algum... algum spam. Algum spam, lixo. Perfeito. Pessoal, Natália perguntando, vai receber o livro de mapas alimentares em casa? Vai receber em casa, Natália. Fica tranquila. Cristiane perguntando, existe alguma possibilidade da prova esse ano ser presencial? Possibilidade existe, né, Cristiane? Mas, já tem aí uns bons anos, está sendo online, e a gente não escutou nenhum boato de estar mudando o protocolo agora, não. Acho pouco provável. Beleza. Continuando aqui. Simulados. Então, simulado. Acontece todo o último final de semana do mês. Então, 27, né, Figueiredo? Você viu aí, né? 27, isso. 27 e 28 é o último final de semana do mês. Vai estar lá disponível. Geralmente, 8 horas da manhã do sábado, a gente libera. Sem questões ou mais. Na minha chocolate, já teve casos que a gente fez bem mais sem questões, principalmente quando coloca a bio-app no meio. Normalmente, a gente deixa disponível, não só no final de semana, mas a gente deixa uma semana disponível ali. Então, se você, ah, estou... Peguei 48 horas de plantão no final de semana por algum motivo e tal, faz na segunda, faz na terça-feira. Ah, Eduardo, por que não deixa a de eterno na plataforma? Porque a gente já testou. E se não tiver prazo, o pessoal não faz. É simples assim. O objetivo aqui, lembra que o Galego disse que o objetivo é você não ter que pensar. A gente faz tudo aqui para você não ficar com muita opção. Ó, está aqui o modo dessa semana, mata o modo dessa semana. Chegou ali o livro de mapas mentais, vai acompanhando junto com o curso. Tem simulado todo último sábado do mês e domingo. Vai lá, faz. Deixa para enrolar muito, não. Mas fica alguns dias, uma semana disponível. Certo? O pessoal perguntou aqui data provável do TEC. Não tem ainda. O edital costuma sair lá para maio, junho, geralmente. Mas está recorrentemente sendo comecinho de dezembro. Então, provavelmente vai manter esse mesmo padrão. Entre primeiro e oito de dezembro, eu acho, provavelmente. Por ali. Por ali. Os dois. Beleza. Quarto passo do livro de mapas mentais, do GPS, o aplicativo. Certo? Lembrando que aqui, nesse módulo aqui, do comércio por aqui, tem todo o tutorial para você baixar o aplicativo, né? Ó. Aqui. Tutorial, aplicativos, aplicativos simulados, Cardio Papers, como acessar e como usar, né? A gente não vai ficar entrando aqui detalhe por detalhe, porque ele já está aqui, o vídeo gravado para isso. Mas se você está aqui, é nosso aluno, você ainda não está acessando o aplicativo, assiste aqui, não comece aqui. Qualquer dificuldade mínima que você tiver, manda mensagem para o suporte, né? Já vou sair aqui. Mas deixa eu mostrar aqui rapidamente, que eu acho que o principal, a gente também mostrar a parte prática para o pessoal entender aqui. Só vou mostrar aqui para vocês, que é justamente o que vocês precisam saber aqui para acessar as plataformas. Então, ó, plataforma do Circle, tanto na Google Play, vai estar esse Czinho, é o Circle, na Apple Store, na Apple Store, o Circle, e na própria loja de aplicativos, vocês também vão ter Cardio Paper simulados, em que você tem esse, essas telas, e você coloca o seu e-mail, e aqui vai ter aqui, não possui o primeiro acesso para você criar uma nova conta, tá? Então, basicamente, é rápido, e rapidamente vocês conseguem fazer isso. Só responder uma pergunta aqui da Natália. O ideal é cada semana fazer apenas o exercício do tema da semana ou fazer um pouco de cada semana? Natália, o ideal é fazer muita questão, tá? Muita. O professor André acabou de mostrar ali o aplicativo simulado, né? O certo, o correto, seria você fazer uma amizade muito intensa com esse aplicativo e com o novo que vai sair, tá bom? Já vou dando spoiler, vai ter aplicativo novo, e fazer todas as questões, fazer muita questão mesmo, tá bom? Ah, mas é matéria que eu não vi ainda, que não foi dada. Olha, é só cardiologia. Nós todos aqui somos cardiologistas, é matéria da nossa vida, tá? É a nossa praia. Vai fazendo. Se você quer assistir as aulas, você vai saber o que cai, né? Já vai ter visto várias vezes. Vai fazendo. E dá o diagnóstico, como é, Claudinho? Aquela velha história, né? Porque na hora que você tá fazendo questões misturadas e você tá vendo que... Eu até gosto da arritmia, mas as questões tudinho que estão caindo de arritmia. No simulado, teve alguém que perguntou, né? Aqui, ó, Thelma. No simulado, só cai a matéria. Já no curso, cai a matéria toda. Cai a matéria toda, Thelma. Antigamente, a gente fazia isso, só colocar a matéria do negócio. Mas aí, ia ficar meio sem graça. Você tinha visto uma auto-similogia agora e daqui a duas semanas você ia fazer o simulado. provavelmente você ia acertar, né? Na hora que você mistura tudo, os estudos mostram isso, né? A revisão intervalada e tal. Você vai memorizando melhor. Então, tudo muito baseado, né? Nas técnicas de estudo mesmo. Então, vai cair misturado, sim. Ah, Eduardo, eu tô preocupado de me dar mal no primeiro simulado. Se der mal no simulado, primeiro, tranquilo. Você tá no comecinho da curva, né? É o primeiro passo ali da jornada de 12 meses. A primeira... É a descobrir agora do que depois, né? É assim que você sabe. O que você não sabe. É assim que você sabe o que você não sabe. É, e aprender com os erros é importante. Quando a gente erra e revisa, aí a chance de errar de novo é bem menor. Erra é a primeira informação e a primeira informação pra quem perguntou isso. Eu vou te dar uma notícia. Vai se dar mal. A probabilidade é que você se dê mal mesmo. No começo, com todos os assuntos, vai se dar mal. Mas a ideia é que você tenha progressão durante todo o ano. E aí, quando cai agora, depois ela vai cair no assunto que tem um módulo. Então, por exemplo, cai hipertensão que ainda não teve aula, não teve módulo. Vai cair. Mas quando cair hipertensão, aquilo já vai ficar fixo. No aplicativo, vai cair de novo o mesmo tema. A repetição vai ser a chave da aprovação. Perfeito. Senão fica que nem aqueles pacientes, né? Que não querem nem fazer o exame de sangue pra não ver a situação que tá. Melhor descobrir agora. E o viés cerebral, Lapa, é que a gente tende a fazer o que a gente tá confortável. Então, quando você coloca o seu viés cerebral, vai ser ah, eu gosto de valvopatias. Fazer as questões de valvopatias, mas você tem que focar justamente no que você é fraco. Que foi o que o Murilo perguntou aqui agora, Galego. No aplicativo, eu consigo fazer só a questão de valvopatia, por exemplo, com os técnicos. Você consegue filtrar assim lá. A beleza do simulado. Essa prova do TEC vai cair só a valvopatia? Não, até o assunto que mais cai. Mas vai cair tudo misturado. Então, você tem que tá vendo assunto misturado toda hora. Isso aí é bem claro. E ok, se você estiver errando, fica tranquilo, porque quando chegar aquele módulo específico, pode demorar um mês, pode demorar dois meses, você vai aprender a fazer a parada. Certo? Ó, Clóvis dizendo, no aplicativo dá pra ver pro assunto, é isso aí. Isso. O aplicativo separa por assunto, o aplicativo separa por prova. Se você quiser fazer o TEC inteiro, 2022, tá lá, que eu terminei de colocar, o TEC 2021, se você quiser fazer o TEC 2009, tá lá também. Tá cheio de diretriz antiga, tá? Não vai te ajudar muito, mas tá lá, tá bom? Então, se você pode separar por matéria, você pode separar por prova inteira. Não vale a pena fazer as provas mais antigas, tá, pessoal? Não vale a pena, porque assim, multiplicou muito, né? Prova de 2012, 2011, fica tranquilo, se tiver alguma questão boa de 2013, de semiologia, que não muda muita coisa, a gente vai botar lá no pós-teste, você não vai ficar por fora, não, mas a questão de síndrome cordialina aguda, 2013, já mudou tudo, né? Luciana perguntando aqui... Desculpa, eu aproveito pra falar pra vocês o seguinte, vocês baixando o aplicativo, esse, o de simulados, e vocês encontrando questões que vocês considerem que o simulado, que o gabarito esteja errado, ou que não está aparecendo a imagem, algum erro, alguma coisa, tirem print que apareça o ano e o número da questão, coloca lá no Circle, tá? No Circle, vocês podem postar coisas, coloca o print e me marca, por favor, que eu estou tentando dar uma arrumada nele, tá legal? Agradeço demais. Fernanda Vale, estou com saudade de fazer simulado? Vai pro aplicativo, nega. Luciana perguntando, pode assistir as aulas de um determinado tema quantas vezes quiser? Pode, Luciana, fica tranquila, não tem estresse, então se você quiser rever uma auto-semiologia lá pra outubro, pode rever, não tem estresse. Leila perguntando, quantos minutos cada aula? Tem um padrão de tempo? Tem. Via de regra, a gente evita ao máximo aulas acima de 20 minutos, né? Padrão TED também é mostrado, né, pelos estudos, que até 18, 20 minutos é o limite ali de atenção. Então, vai ter aula com 5, 6 minutos, um tema curtinho ali, bola na rede, mas geralmente é ali entre 10 e 20 minutos, certo? Alguém perguntou aqui, aqui, Gisivan, além do curso TEC 24, precisa de outra fonte de estudos? Vamos deixar bem claro isso daqui a pouquinho, Gisivan, mas foca no GPS, o importante é você cumprir 100% do GPS, se tiver com 100% concluído, quiser ver alguma diretriz por fora, porque gosta do tema, ok, mas com o GPS você tem tudo que você precisa para passar na prova, certo? Por fim, curso de produtividade, né, lembrar que já está liberado aqui na plataforma de vocês, né, se você chegar aqui, deixa eu só voltar, se você chegar aqui, ó, tá aqui, curso de produtividade, é bem importante, porque cada vez mais, quanto mais alunos a gente tem, a gente vê que muitas vezes o pessoal ainda não está com a forma ideal de estudar, né, ainda não está com aquela produtividade adequada, essa semana a gente perguntou lá no grupo do WhatsApp, um bocado de gente disse que com a pequena técnica que a gente falou lá, dava para ganhar três, quatro, cinco horas a mais na semana, cinco horas a mais na semana, você mata o GPS inteiro, então a gente fala muita dica aqui de produtividade importante no curso, e por fim, o desafio tech que a gente sempre faz ali no final do ano, né, bem um mês de revisão, então esse aqui é o GPS completo, e, e, alguém perguntou aqui agora, já tem a divisão das questões do ano passado, enfim, alguém perguntou, então está aqui, 2022, não foi ano passado, foi essa distribuição, valpatia em primeiro lugar, caindo muito, como sempre, IC, coronário, hipertensão, arritmia, 2023, mudou alguma coisa, né, você vê que aqui IC estava em segundo lugar, ficou arritmia, mudou alguma besteirinha, mas, de forma geral, valpatia em primeiro lugar, como sempre, arritmia, IC, miocardipatias, coronário e patia, hipertensão, são sempre esses assuntos, né, que dominam a prova, eles equivalem ali a 70, 75% da prova, na maioria dos anos, né, congenta, caiu mais do que o normal, congenta, geralmente cai 3, 4 questões, esse ano caiu 5, semiologia, caiu mais do que o normal, normalmente são 2, 3 questões, e assim por diante, né, PCR, coitado, dois anos já, né, galera, que não cai PCR, pararam a carga respiratória, mas, é isso, né, mantém um padrão bem parecido, né, oiopatias despenca todo ano, e aí é aquela velha história, a gente já fez esse filtro pra você, porque oiopatia cai mais, cai mais pela diretriz, da SPC, em ciência cardíaca, cai mais pela diretriz da SPC também, da Kikronika já é uma mistura de Brown, de com diretriz, tá pra sair diretriz nova, então a gente já fez esse filtro inteiro aí, pra você, pra facilitar a vida, certo? Isso aqui a gente vai disponibilizar na plataforma também. E aqui, já tá com o curso de produtividade, já tá disponibilizado, aqui ó, que a gente tem aqui, o depoimento de Karina, a gente tem aqui de Tiago, mas pessoal, mesmo quem não assistiu o curso de produtividade, a gente já tá com o dissimulado, o dissimiologia, o objetivo é matar a semiologia, e se a gente puder, se eu puder dar uma dica pra vocês, agora, pra que vocês não precisem se enrolar, dizer, eu preciso assistir o curso de produtividade, já perdeu uma semana pra, dissimiologia, a primeira coisa é, o ensino digital, ele é muito fácil de você, deixar de se comprometer, de você deixar pra amanhã, deixar pra depois de amanhã, e termina que isso é uma bola de neve. Então, pra quem não assistiu o curso de produtividade, quer pelo menos uma dica, a partir de hoje, nessa aula magna, o primeiro comprometido que você vai fazer é, organizar, ou ter pelo menos, um horário de estudo aí, por semana, ou dois, tá com dificuldade, Pedro, orientador, e a equipe de orientadores de estudo, vai ajudar você a organizar, o seu calendário. Se você não, marcar um compromisso semanal, você não, vai, seguir, e você vai, a chance de você, se perder, é muito grande. Então, quem, e uma das coisas que eu foco muito é, a gente quer que você siga o GPS, e arrisca, mas mesmo se não seguir, seguir o máximo possível, nas condições que você tem agora. E vai dar, e vai ter condições de passar. Você tem a meta principal, de seguir o GPS perfeito, mas não precisa ser perfeito, para passar. Da mesma forma, que eu não preciso tirar 100, para passar. O importante, é você ter esforço, e comprometimento, para pelo menos, tentar, seguir o GPS. Perfeito. E, ó, teve, é, o Juan perguntou aqui, quando vale a pena ver o conteúdo do eixo, se está na plataforma? Vou falar disso daqui a pouco, o Juan, mas assim, dando spoiler, quando você estiver com 100% das aulas assistidas, você se preocupa com o conteúdo do eixo. Está aqui, ó, na hora que você vai vendo, vocês estão vendo aqui, como, isso aqui é um perfil de teste, está tudo 0%, né? 0% de semiologia, 0% disso, 0% disso, 0% disso. Começou hoje, o jogo, certo? Semiologia, qual é o seu objetivo essa semana? Daqui para domingo, isso aqui tem que estar em 100%. É simples. Dê o 100% nisso aqui, show. Quero ver o Congresso, o bônus do Congresso, olha lá, está com 100%, vai lá assistir, tranquilo. se não estiver com 100%, se não estiver com 100%, a prioridade é matar os 100% do módulo daquela semana, ou de algum módulo que se acumulou, digamos, semana que vem, semiologia está com 100%, semiologia parte 2 está com 30%, vai matar o semiologia parte 2, e assim por diante. Fala, galera. Olá, coloca só aí, abri só o de produtividade, porque eu garanto que tem, que temos várias e várias pessoas que nem abriram o curso ainda, mas dá uma olhada só em produtividade, porque olha o depoimento aqui, de Elisandra, o curso de produtividade já mudou a minha vida, arrumei tempo que nunca existiu. Então, é importante, dá uma olhada aí, dá uma passada rápida só para o pessoal ver o que é que você vai, o que é que você vai ter um overview geral de produtividade. Esse aqui, pessoal, é um curso que tem, é um curso que juntou aí uns 15, 20 livros que eu li sobre o assunto, e é sempre aquela pegada, tá, é um Cardio Papers, chama atenção, né, o que é que Michelangelo, o Michael Jordan possui em comum e como é que eles podem mudar a sua vida, né? Tudo isso relacionado com produtividade, o que é que um prêmio Nobel pode ensinar sobre a produtividade, qual a diferença de hábito, de rotina, a importância dos juros compostos, o que é um hábito angular, como é que se formam os hábitos. Então, assim, a gente vai pegando ali desde o princípio de como é que se forma um hábito, bom ou ruim, e como é que você consegue, tirando hábitos ruins da sua vida, tipo, ler muita notícia desnecessariamente, ver muita rede social, que não está levando para muito tanto, e como é que você consegue implementar hábitos bons, como, por exemplo, estudar todo dia, fazer questão, separar a hora de estudo, e assim por diante. Então, a gente vai mostrando aqui como definir metas, a gente vai definindo aqui quanto tempo leva para você formar um hábito. Estou sem estudar, Eduardo, vou começar a estudar agora essa semana. Daqui a duas semanas eu já estou com o hábito de estudo? Provavelmente não, pelo que os estudos mostram. Quanto tempo demora? A gente explica lá no curso. Doze dicas para implementar um hábito novo. Mais uma vez, estou sem estudar, estava há muito tempo sem estudar, etc. Vou começar a estudar agora. Doze dicas aqui para você botar qual o maior inimigo de um novo hábito, né? Aqui eu vou dar já o spoiler, isso daqui é uma desgraça, né? O bom e velho celular que lhe ajuda para tanta coisa, mas na hora do estudo joga esse negócio aqui para outro cômodo. O pessoal que já viu o curso sabe por quê. Eu li ontem, inclusive, tem estudo que mostra que só o fato do celular estar no mesmo cômodo mesmo que ele esteja silencioso, mesmo que ele esteja desligado, só o fato do celular estar no mesmo cômodo e ele já diminui sua produtividade. Porque você fica atocaiando o bicho ali. Opa, será que ele não ressuscitou ali? Não, será que ele não tem nenhuma mensagem? Então, a gente vai vendo isso aqui tudo. E em relação à produtividade, depois, a gente vai explicando vários mitos, verdades, lendas, né? Como é que você vai conseguir montar a sua agenda semanal? Como é que você... Você não quer trabalho, você quer resultados. Então, como é que você vai obter a maior quantidade, os melhores resultados possíveis com o menor tempo possível de estudo? Porque, em última instância, é isso que você quer, certo? Como você dizer não? Ó, pega esse pontão aqui extra, faz isso, dá essa aula aqui no Congresso. Será que é a prioridade que você tem esse ano? Provavelmente não. Provavelmente é a prioridade desse ano estudar pro TEC. Então, aqui são várias... Ah, Eduardo, é muita aula. Não é? Aqui a maioria das aulas, como a gente falou agora, é 10 minutinhos, 12 minutinhos. Você vê ali meio que um TED Talk, rapidinho e tal. E vou pedir... Já vi aqui uns 3, 4 comentários. Quem puder, quem tiver visto, ou todo, ou parcialmente o curso, e acha que está valendo a pena, manda aqui, porque a gente está com 260 pessoas aqui. Na hora que o pessoal vê que várias outras pessoas já fizeram, e que deu resultado, você fala, rapaz, deve ser bom mesmo, tá? Normal, isso aí é comportamento humano. Então, vale a pena, a gente tem vários depoimentos sobre o curso de produtividade. E é um negócio de afiar o machado, né, galera? Porque muitas vezes a pessoa está querendo muito começar a estudar, mas ela não organizou o básico ainda, o ambiente de estudo dela, o horário de estudo, enfim, então tem que começar pelo básico mesmo, certo? Boa lembrança aqui, Galil, em relação ao curso de produtividade. Ó, vou só compartilhar aqui, Jorge, produtividade é sem dúvida para a vida... Vou tirar aqui, ó... É sem dúvida para a vida. Tiago está dizendo que está ouvindo o audiobook Mindset de Cada Pelo Lapa. Muito bom esse livro da Karen Dweck, professora lá de Stanford, se não me engano. Magda, curso de produtividade é fantástico. É isso, pessoal. Faz diferença. A gente não teria colocado aqui tudo que está no curso, absolutamente tudo, é colocado intencionalmente. Tem nada que, ah, é um cacareco, joga aí pro pessoal. Não, tudo tem um motivo, certo? tá aí a gente colocando também, valeu super a pena, curso de produtividade, enfim. Pedro, eu não sei se eu vou liberar do teu áudio. Oi? Não, e o principal do curso de produtividade, como qualquer outra coisa, é se não conseguir fazer tudo, uma coisa que você fizer, uma coisa que está ali, já vai lhe dar 1%, já vai dar uma melhora de... uma melhora nas suas condições de organização de tempo, tá? Então, não deixa de aproveitar. E aí, Lapa, Pedro já está disponível? Tá, tá aqui. Vou chamar aqui, só mais dois comentários, Carlos, o curso de produtividade é excelente, a Luísa queria ter feito esse curso, cadê? Maicon, 30 anos atrás, queria também, Maicon, esse curso eu queria que tivessem apresentado pra mim quando tinha 10 anos, tinha me salvado muito tempo na vida. Tem gente perguntando, né? Alguém perguntou aqui, como é que eu faço pra falar com o orientador de estudos, né? Lembrando que o orientador de estudos pode sentar contigo ali e te ajudar a programar a sua vida, né? E o orientador de estudos é o seu nome, é Pedro, fala Pedro. E aí? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro, orientador de estudos, né? E pra quem já me conhece, sabe mais ou menos como é que funciona ali a orientação. Professor, se você puder colocar no slide do GPS, bacana pra gente continuar. E assim, antes de comentar um pouquinho sobre o GPS, Porque os meninos, eles apresentaram ali tudo como funciona, né? E meu papel como orientador é explicar como que isso, como que você aplica isso no seu dia a dia, porque como eu costumo dizer, né? Quem já falou comigo sabe que na vida adulta não é igual a época do vestibular, né? Então, a vida não vai parar porque você tem que passar numa prova como era antes, né? Então, tendo isso em mente, a ideia é que a gente consiga colocar aí todos os passos do GPS e eu te ajudar com isso, né? Dia a dia. Então, falando um pouquinho das aulas ali, a intenção é a gente montar um cronograma de estudos e aí, como que eu faço isso? De uma forma que a gente combina. Eu mandei uma mensagem pra todos os alunos, se você ainda não recebeu por essa semana, ainda vai chegar, né? E aí eu preciso muito que vocês me respondam, nem que for com um okzinho ali, um joinha, pra saber que, de repente, você tem interesse na orientação, que é gratuito, tá? Faz parte aí da sua matrícula. Então, a partir do momento que você me responde, eu consigo ver ali a sua mensagem e a gente já tenta encaixar na agenda um horário uns 15, 20 minutinhos, assim, pra gente poder bater um papo, né? Pra ser algo mais personalizado mesmo, eu ouvir um pouquinho das suas dores, entender ali como que é seus plantões e aí a gente tentar encaixar na tua realidade esse GPS. Então, assim, nas aulas, nesse sentido, né? Seria um pouquinho de como encaixar isso no seu dia a dia, né? No final de semana ou não no final de semana, durante a semana mesmo, dependendo, né? O mapa mental, como que funciona, como que a gente consegue extrair o máximo dos mapas mentais ali, os simulados em si, né? Eu vi um pouquinho das dores sobre como foi o simulado, aonde que você errou, e aí o Mastrocolla ainda comentou de você aprender um pouco com os erros, né? Então, como aprender com os seus erros, um pouquinho das técnicas. Muito do que eu utilizo também estar no curso de produtividade, já pulando do aplicativo para a produtividade. Então, quem fez o curso, várias das metodologias que eu uso também estão por ali, né? E o aplicativo em si é uma maneira bacana de você conseguir encaixar ele, porque quando a gente coloca assim numa escadinha, né? Parece que é muita coisa. Então, de que maneira que você consegue colocar o aplicativo aí na sua rotina que vá fazer sentido, que vá funcionar, né? E que você consiga produzir com ele também, e aí o desafio tech, um pouquinho sobre como ele funciona, de uma maneira que você pode estudar ele de forma mais analítica e de forma mais estratégica ali para você conseguir colocar o estudo em dia, né? Que acontece normalmente no final do ano, então ocorre de salvar muitas vidas, como eu já ouvi depoimentos ali o desafio tech foi assim, uma galera que ao longo do ano não conseguiu seguir 100%, como o galego até comentou, né? Não conseguiu dar 100% em tudo, mas o desafio tech salvou muito ali, né? E aí eu colocaria um sétimo passo ali do GPS, que seria utilizar um pouquinho da orientação de estudos, que vai fazer, claro, como que a gente consegue encaixar tudo isso aí para você, tá? Então, assim, quem ainda não me respondeu, por favor, responda, que eu vou respondendo aos poucos ali, e aí a agenda está sendo fechada, e a gente vai colocando ali no dia, seja de manhã, de tarde, de noite, horário que você consiga falar um pouquinho para a gente poder conversar, tá? E digo mais, Pedro, porque tem gente que fala, não, eu já sou organizado por natureza, eu já sei que eu vou estudar terça-noite e quarta-tarde, não preciso falar com o Pedro, não. Todo mundo fale, e aí a gente sabe, né? Por exemplo, se você está acompanhando com um nutricionista, com um personal, só o fato de ter alguém lhe observando, você já tende a cumprir as coisas melhor, isso é chamado de efeito Hawthorne, né? Nos estudos científicos. Então, use o efeito Hawthorne a seu favor, fale com o Pedro, porque na hora que você sabe que tem alguém atocaiando e vendo, se você está conseguindo dar conta do recado, etc., você vai entender para informar melhor, né? É a tendência humana, mais uma vez. Então, a gente usa aqui vários gatilhos mentais a seu favor, certo? Pedro, show de bola, meu velho, vamos embora começar a trabalhar, que tem muita gente aí precisando da sua ajuda, já havia aqui... Não, já está vibrando ali, WhatsApp, já estou vendo que estão respondendo já, está ótimo. Boa, boa. Pedro, valeu, meu velho, muito serviço aqui para a gente fazer ao longo do ano. Show de bola, valeu. E aí, pessoal, beleza, voltando aqui, então, o GPS é esse, a distribuição das questões é esse, e é isso, alguém perguntou, agora há pouco, né, Figueiredo, tem que ver alguma coisa a mais? Pessoal, o que tem a mais? As diretrizes saíram no passado, a gente já colocou nas aulas atualizadas, todo ano a gente vê todas as aulas, o que é que precisa atualizar? Ah, semiologia, vai mudar de um ano para o outro? Não vai, né, mas saíram um bocado de diretriz ano passado, esse ano vai sair mais diretriz, digamos que amanhã saia a diretriz de coronaripatia crônica, o módulo de coronaripatia crônica que vai ser lá para abrir o maio, já vai estar com a diretriz nova e assim por diante, então, o trabalho a gente já está fazendo com você, você tem que fazer é 100% do GPS, quer dizer que eu sou proibido, Eduardo, ler um textozinho do Cardiope, para você escutar um podcast, lógico que pode, mas tente matar antes os 100% aqui do GPS para estudar outras coisas, é isso, Figueiredo? Essa é a ideia, então foca no GPS realmente, o pessoal tende muito a se empolgar e às vezes até se empolgando demais querendo matar primeiro todos os coberturas de congresso, você tem que lembrar que o que cai na prova é o que está na referência bibliográfica, que é o livro do SBC, o livro do Brown e as diretrizes brasileiras, então aquele trabalho sensacional que saiu há três meses antes da prova do TEC não vai cair na prova, é importante para a sua vida prática saber, mas seu objetivo principal é passar na prova, foca no que realmente importa que é o GPS. Só um detalhe aqui. Então tarefas que a gente tem acordados hoje, primeira coisa é verificar se você está com acesso ao Circle da comunidade TEC, se você já baixou o aplicativo de simulados, cardio papers, e acessar o primeiro acesso considerando a senha, agendar com o Pedro e com o time de orientadores de estudo a parte de agendamento para poder organizar o seu horário e se comprometer com o horário de estudo. Beleza? Bocadinho de gente falando de Pedro, só lembrando, Pedro mandou mensagem para a galera toda, mas por algum acaso não chegou para você e por algum motivo seu zap quebrou e tal, quero falar com o Pedro, não estou sabendo como, manda mensagem para o suporte, vou mostrar de novo aqui que nunca é demais, é só entrar aqui, cursocardiope.com.br, está aqui, o zap, etc, horário que comecei, a galera vai responder para você, certo? E é isso. E lembrando, pessoal, toda essa esquema do GPS, ele não é da cabeça da gente, no começo, no começo a gente foi usando as evidências que tinha de didática, etc, mas aqui foi validado ano após ano, está aqui as taxas da gente de aprovação, só subindo, e ano passado, 67,8% dos aprovados foram alunos tech do Cardio Papers, esse número aqui eu acho que é muito importante porque a gente poderia até falar dos 10 primeiros colocados, 7 foram alunos do Cardio Papers, mas veja, esse número aqui eu acho que é muito mais importante para você que está aqui hoje em dia do que dizer que o primeiro, o terceiro, o quinto colocado foi aluno do Cardio Papers, por exemplo, não é porque você pode dizer, ah, não, mas o cara que ficou ali entre os 10 primeiros já provavelmente era um cara muito estudioso, já ia ficar, já ia se dar bem na prova de todo jeito, mas está aqui, de duas, em cada três pessoas que passaram na prova foram alunos do Cardio Papers seguindo exatamente esse mesmo processo aqui que a gente está mostrando para vocês, então, é um número validado, não é da cabeça da gente e como vocês veem aí só está subindo nos últimos anos, então, como é que vai ser o calendário? Os módulos são liberados todas as segundas-feiras, Eduardo, por que vocês não liberam o conteúdo todo na tacada só? Porque ia dar um soberbamento do cão, era aquele negócio, você ia chegar hoje e você ia ficar que nem barata tonta sem saber, meu Deus, eu começo a estudar o quê? Por cima de um problema na aguda que eu gosto, por cima de miologia, você ia ficar perdido, não é esse o objetivo, é o negócio que o Greg falou, da análise parálise, você chega lá no restaurante e tem 50 pratos para pedir e você não sabe o que é que vem, então, a única coisa que você tem que assistir de aula, essa semana, além do comércio aqui, se você não tiver visto, aquela parte inicial, semiologia parte 1, quando for semana que vem, semiologia parte 2, daqui a 15 dias, se ser cardíaca parte 1, parte 2, dislipidemia parte 1, parte 2, miocardipatia e tal, e por aí vai, né, aí a gente vai alternando aqui temas mais densos, tipo hipertensão, que cai muito, é, muita, muito detalhe, com temas mais tranquilos, pericardos, geralmente as questões de pericardos são bem mais sossegadas, mesma coisa, aqui a gente tem dois temas bem densos, né, que é sim, coronavírus agudo, que cai também, bastante detalhe, mas em compensação, as três semanas anteriores, é coronavírus, e a coronavírus já é mais tranquila, a gente já colocou ali o conteúdo mais espaçado ao longo das semanas, então é tudo feito ali para não ficar nem tenso demais, nem folgado demais para você, aqui em janeiro é um ótimo exemplo, os modos de ciência cardíaca são bem puxados, o de similogia é mais tranquilo, fala galera. E percebam aqui, que aquele, a gente utiliza aquele, a regra de Pareto, que é 20% dos assuntos, ele vai trazer 80% do resultado, ele precisa de 77 pontos, então percebam que nos primeiros semestres, a gente tenta concentrar os principais temas, porque assim, mesmo que você atrase em algum momento, vai dar tempo de você alcançar, não precisa tirar 10, não precisa ser o cara mais produtivo do mundo, não precisa ser o cara mais organizado do mundo, eu só peço, e a gente só pede que sigam o GPS, economizem energia de decisão, deixem que essas outras decisões, a gente vai tomar por vocês, e a gente vai colocar o trilho, só segue, e segue o calendário, atrasou, vocês, uma outra notícia para vocês, vocês vão atrasar, a maioria vai atrasar, e tudo bem, vai dar tempo de acompanhar, e vai dar tempo de passar, não precisa ter esse desespero, e aí, a gente vai ter Claudina para orientar como alcançar, e como ajudar em recuperar esse pace, às vezes, você vai poder tirar férias, vai poder tirar férias, mas o importante é, segue o que a gente tem validado, porque a gente validou com testes, e a gente validou escutando vários e vários alunos que passaram por isso, quando você deixa e começa a querer decidir muitas etapas, a tendência é você não sair do lugar, e sempre vai ficar, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. Além disso, além disso, se vocês repararem bem, vocês vão ver que ali no primeiro semestre são as matérias que mais caem, que tem maior número de questões por prova, por quê? Digamos que a SBC modifique novamente e volte a fazer questões, volte a fazer a prova do TEC no mês de setembro, junto com o Congresso Brasileiro, pelo menos essa matéria que já vai ter sido dada, tá, pessoal? Então, assim, procurem se manter dentro do cronograma, tá? Porque é isso que é importante depois. E a preparação, aproveitando também, a preparação do currículo, tentem melhorar o máximo possível o currículo de vocês aqui até o mês de abril, por quê? Abril, maio, no máximo, porque a SBC geralmente abre o edital para a prova, para a inscrição, para a prova, ali no mês de junho, e vai deixar 30 dias de inscrição. Então, se você não tiver com tudo prontinho, até mais tardar, no final ali do mês de julho, você não vai conseguir pontuar, tá? Então, assim, ó, esse período agora que nós estamos, de janeiro até final de maio, é o tempo em que vocês vão fazer os congressos, vão fazer os simpósios, vão fazer os cursos da SBC, tá certo? Eu vou colocar o máximo que eu puder de informação ali dentro do Circle, tá? Por isso é importante vocês entrarem na comunidade, é ali que vocês vão ter as informações que vocês precisam para pontuar o máximo possível. Certo? Lembrando, né, Clarina, mais uma vez, se você não viu ainda no Comércio por Aqui, tem esse vídeo que é importantíssimo de você ver, que é justamente sobre currículo, né? dicas de como melhorar o seu currículo e, quando você for conversar com o Pedro, ele também pode lhe ajudar nisso. Então, bem importante, não deixe para fazer currículo lá para junho, porque aí já não tem como você ganhar pontos, você já tem que estar preenchendo as coisas e por aí vai, como o Calvina bem falou agora. Certo? Então, ó, só mostrando aqui, ó, Ana, preciso de vocês para me organizar, fica tranquilo, Ana, estamos aqui para isso, puxa a conversa com o Pedro, que ele vai te ajudar, certo? Monique, ó, não sou nem um pouco organizado, Pedro vai me salvar esse ano, fica tranquila, a ajuda está vindo. Raquel dizendo aqui também, falar com o Pedro que é sensacional, diminui a ansiedade, ajuda muito, show. A Luísa dizendo, que já montou a agenda dele de estudo agora de janeiro, baseada no curso de produtividade. Então, isso aqui é importante mais, pessoal, porque normalmente quando você fala de curso, né, vestibular, não sei o que, você pensa lá o que? Aula. A aula é crucial, é crucial, mas a aula é só um pilato de peça. Todo esse resto aqui de currículo, orientador de estudo, líder de mapa mental, simulado, tudo isso vai compor a parada, e sinceramente, não conheço nenhum curso de título que tem essa abordagem aqui que a gente faz, não. Aqui, ó, só para mostrar o resto das matérias, certo? Ó, maio, só de valopatia. Um mês só de valopatia, porque é o assunto que mais cai. Depois, basicamente um mês só de arritmia. E aí, percebam como o Claudinho estava dizendo, quando chega aqui em agosto, a gente já coloca, por exemplo, os assuntos que não costumam cair tanto. PCR, tem dois anos que não cai. Cardiopatia na gestação, quando cai, cai uma questão. TEP, HP, cai uma questão ali perdida. Prevenção, às vezes cai uma questão, tal. Ou seja, exatamente aquilo, né? A gente foca muito os assuntos principais ali nos primeiros seis meses do ano. Se por algum acaso, né, já tem muitos anos que a prova é em dezembro, se por algum acaso o povo inventasse botar uma prova aqui em setembro. O que é que a gente vai ver em setembro? Questão, 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 outubro, mais questão. Quando for novembro, a gente vai fazer o quê? Desafio do TEC. Então, assim, fica tranquilo, porque em seis meses aí a gente já vai ter matado a maior parte do assunto que você precisa saber. E aí, lembrando só, agora a gente já falou bastante... Uma coisa que não estava prometida e a gente vai ver como é que vai ficar a logística, de vez em quando, vocês vão ver que Claudina vai dar a doida e vai chamar vocês aí para uma live de resolução de prova, de resolução de questão. Então, fiquem atentos, porque às vezes é no sábado, às vezes é no domingo, ela está lá e chama a galera, a galera marca em um grupo e vai fazer. Como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser organizado? A gente vai fazer durante o tempo, mas é importante, fiquem conectados, entrem na comunidade, que um dos papéis importantes aqui é justamente a gente ter esse espírito de participação e de ajuda mútua. Vocês vão fazer resumos, esses resumos são compartilhados, a gente tem postes lá na comunidade colaborativos em que, cara, uma quantidade gigante de pessoas criaram mnemônicos e aí você pode escolher o mnemônico que lhe adequar e que você decorar. Tem gente que na época do vestibular não lembrava mnemônico de música. Pode colocar o que for, na minha cabeça não é musical, enquanto para outra pessoa é totalmente musical. Então, vai lá que a gente vai fazer esse ano modificar. bônus lá para quais são os pontos. Não, aqui só lembrando, né, Galego, você, inclusive, mesmo que você não seja aluno da gente, já ganhou esse bônus aqui, você consegue fazer aqui o simulador do currículo e aí ele vai, você vai colocando lá, ele vai dizer qual pontuação você faria agora. Lembrar que aqui nem fator de risco é cardiovascular, tem fator de risco que é não modificável, tipo idade, tem coisas que você não consegue modificar, por exemplo, fez residência de carga ou não fez? não dá para modificar mais, certo? Mas tem vários fatores que são modificáveis, tipo fazer SLS, ir para congresso, publicar capítulo de livro, né, que como o Claudinho disse ano passado, ela organizou com os alunos de publicar um livro e aí várias pessoas ganharam ponto por isso e assim por diante. Bem importante lembrar isso. Dos bônus, só lembrando, até porque tem gente que não é aluno da gente, eu vou pedir, Álvaro, por favor, coloca o QR Code aqui, por favor. Se você está aqui entre as 244 pessoas que estão aqui ao vivo, não é aluno da gente ainda, está de brincadeira, primeira coisa, se você vai fazer TEC esse ano, se você vai fazer prova de SUB esse ano, tipo ECO, ou se você quer se atualizar em cardiologia com o curso mais completo do Cardio Papers, é aqui, está aqui, no canto inferior direito da tela, tem o QR Code, na descrição do vídeo aqui também tem um link para você se inscrever. E aí, só lembrando dos bônus, certo? O curso Produtividade, mais uma vez, eu vou até falar aqui agora, alguém comentou aqui, deixa eu só ver, Yves falou, já comecei hoje seguindo motivada curso Produtividade sensacional, não tinha vista no passado, Yves, vou considerar que, não sei se você fez prova no passado, mas talvez sim. E aí, isso é importante, pessoal, porque o GPS, ele é intencional feito para você, e muitas vezes quando a gente fala ali com os alunos depois do resultado, aquela comemoração do pessoal que passou, mas muitas vezes quando eu vou falar ali no direct com alguns alunos que não passaram no WhatsApp, eu costumo perguntar, né, Mas e aí, como é que foi o seu GPS? A pessoa fala, rapaz, eu vi 30% das aulas, 40% das aulas, então, faça o possível, você tem total controle se vai passar na prova ou não? Não tem, porque a prova pode vir fora de padrão, etc, etc, mas você tem total controle de cumprir 100% do GPS? Tem. Cumpra 100% do GPS, faça 100% da sua parte na medida possível, né, e o curso Produtividade faz parte disso, que é justamente para você afiar o machado, conseguir mais tempo para estudar, e assim por diante. Então, curso Produtividade, o curso de questões, então, fiquem tranquilos, quando for, a gente mostrou agora há pouco, quando for lá para agosto, setembro, vai ter um bocado de questão, todas as provas do TEC nos últimos anos, vocês vão fazer, né, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, questão por questão, assertiva por assertiva, as gravações do desafio TEC 2023, o desafio que a gente fez com 20 e muitas horas, né, em novembro do ano passado, você tem acesso lá, então, se por algum acaso, ah, cumpri meu módulo de semiologia dessa semana, 100% assistido, já fiz o curso Produtividade, tá tudo tranquilo, e pô, eu queria estudar hipertensão logo, não tô afim, beleza, vai lá, assiste a aula do Galego de hipertensão do ano passado, né, uma aula ali de uma hora e meia, duas horas, que resume 99% das coisas que caem de hipertensão na prova de TEC. O aplicativo Simulados, né, que a gente já comentou, todo mundo que tá aqui, todo mundo que é aluno, tem acesso, teve alguém que comentou, ah, não tô conseguindo ver, qualquer dúvida que você tenha, manda dúvida pro suporte, o suporte vai te ajudar, a comunidade exclusiva de membros, que tá lá no aplicativo Circle também, todo mundo que tá aqui, que é aluno, tem acesso, se você tem qualquer dúvida, manda dúvida, é, manda mensagem pro suporte, que eles vão te ajudar, o livro de mapas mentais, ok, essa capa ficou bonita, capa meio arrocheada, vai chegar pra você, vai começar a ser enviada a partir da primeira semana de fevereiro, e, orientador de estudos, Pedro já passou por aqui também, pode puxar, Pedro aí, use a Buse no melhor sentido possível, pra ele te ajudar a fazer o teu cronograma de estudo. Antes de passar aqui, tem um bocado de dúvida aqui do pessoal pra gente tirar, mas, Macha Paula já falou, treino pesado, prova fácil, ninguém disse que ia ser fácil, do mesmo jeito que fazer exercício não é fácil, tudo isso exige disciplina, a gente vai estar aqui pra te ajudar. E é aquilo, é o que eu sempre falo, se sacrifício fosse fácil, não se chamava sacrifício, se chamava sacrifácio. Pois é. Pois é. E é isso, aquela história dos espartanos, quem sua mais no treino, sangra menos do campo de batalha, vocês vão suar ali, figurativamente, nos simulados, o primeiro simulado vai vir já mais apimentado, mas é isso, é pra quando chegar no dia da prova, vai ser o quê? A prova vai ser o décimo primeiro simulado do ano, você vai ter feito dez já antes, já vai estar acostumado. Galego, isso daqui você gosta de falar, diga aí, esse bordão. que todo esse período de dificuldades, de sacrifício, o meu sacrifício foi melhor do que esse do espartano, viu lá? Depois de todo esse ano de sacrifício, de dificuldade, de que você vai abrir mão de várias coisas, o mais importante é que você, depois da aprovação, o título vai ficar, a dor vai passar, e você só vai lembrar de tudo que você passou. Cara, é tão bom quando o que vem muito fácil, você não valoriza. E você ser diferenciado hoje em um momento em que a profissão médica está cada vez mais desvalorizada, quem não começar a se diferenciar agora vai ter consequências no futuro. A dor passa, mas o título fica, vai ficar para o resto da sua vida como especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, meio do que 30% dos cardiologistas têm essa certificação. Lembrar do feito melhor que foi feito, que a gente fala muito também, vamos sempre querer os 100% do GPS, mas como o Galeiro falou, a gente já teve vários alunos aqui que deslizaram ali, não conseguiram ver as aulas todas, passaram com folga, etc., mas fica com os 100% na cabeça, porque agora, no começo do ano, principalmente, a gente tem que buscar o melhor padrão possível. E é isso, pessoal, a gente não cansa de falar, só valer estudar coisas fora do curso quando você tiver com 100% o conteúdo em dia, porque não faz sentido, pessoal, você, ah, quero muito ver a diretriz que saiu europeia, todo mundo adora diretriz aqui, mas essa diretriz europeia, ela vai lhe garantir mais questão da prova? Mais do que uma aula da gente, do que um simulado da gente, muito pouco provável. foca no que vai dar resultado para você, para depois você poder estudar o que você quiser, quando você quiser, porque você vai estar com o título debaixo do braço e pronto. Karina está perguntando aqui, né, por isso, fala, Galego. Karina está perguntando aqui se precisa fazer o curso de imagem ou o TEC é suficiente. Karina, segue o GPS e pode ter certeza que não precisa fazer o curso de imagem agora, ele é muito mais detalhado, ele é muito mais direcionado para a vida em outros aspectos, mas aqui, o que você vai precisar fazer é saber o que a gente está colocando nas aulas e nas orientações. E um detalhe importante, às vezes, quando a gente fica na ansiedade de pegar uma nova diretriz que saiu, americana, ela não vai ser fonte de referência para a sua prova. E no lugar, além de, às vezes, não ajudar, ela vai te atrapalhar. Então, hoje, você vai seguir as orientações que a gente for passando durante o ano, as atualizações pontuais, a gente vai ter a cobertura do Congresso, mas isso só vai acontecer de forma em que quando você tiver cumprido todos os degraus aí, todos os degraus do nosso GPS. Perfeito. Fica tranquila, Karina, o que tiver de as imagens clássicas que sempre caem, cai muito eletro, alguma coisa de raio-x, alguma coisa de eco, um pouquinho de cat, isso a gente cobre muito, muito, muito bem nos motos. Fica tranquilo que você vai estar preparada para isso e vai cair muito também nos simulados. Só algumas dúvidas comuns que o pessoal fala, aqui já não é tanto o caso, a maioria já é aluno da gente, mas estou querendo deixar para outro ano. Veja, quanto mais você espera para fazer a prova de título, mais difícil vai ficando, porque a vida vai ficando mais complexa. Tem gente aqui que não está com filho ainda, aparece filho, o seu tempo fica mais reduzido, vai aparecendo mais a oferta de trabalho, muitas vezes você vai assumindo mais vínculos, etc. Quanto mais cedo você puder matar a prova, melhor, até porque ninguém sabe como é que vão os seus critérios, as regras também vão mudando, professor, as regras vão mudando, elas vão apertando, o edital vai ficando cada vez mais apertado. Exatamente. Ninguém sabe como é que vai ser o critério de título daqui a 3, 5 anos, pode estar bem diferente do que está hoje em dia, então vamos garantir enquanto a gente está aqui com o protocolo iluminado. Não me dou bem em prova, me sinto sufocado na hora, tenho muita ansiedade, aquela coisa toda e tal. Figueiredo, fazer questão bem é uma coisa que ou você nasceu com aquilo ou não, ou dá para aprender, diz aí. É algo totalmente treinável, diz aí, se você não se dá bem em prova, porque geralmente você não está bem preparado. Se você estiver bem preparado, é como a gente sempre fala, vai cair as questões clássicas que vão se repetir com os anos, e você vai querer dar aquela risadinha que tem que ser interno, porque senão o cara reclama, você dá aquela risadinha, mas você vai ver que grande parte da prova você mata tranquilo. Quando você treinou direito, quando você seguiu o GPS, a chance de dar certo é muito maior. Então esse é o foco, não fale que você não se dá bem em prova, você só não treinou direito ainda. E a gente vai mostrar muito ao longo do ano esses macetes, de uma palavra do quesito que mata a questão inteira, então a gente vai te dar essa dissecção da questão, como acertar a questão, às vezes mesmo você está dominando completamente o conteúdo, às vezes você está em dúvida, estou em dúvida aqui, mas só por cima aceita aqui eu já consigo matar a questão inteira. E aqui, Rita está perguntando, resumo de congresso, você vai ver, Rita, isso é extra, é bônus extra, você vai seguir o nosso cronograma, fazer o máximo de questões possíveis, e essa parte de resumo de congresso, da mesma forma que, como o Luiz perguntou, os podcasts, você não vai assistir enquanto não estiver em dia com todas as orientações aqui que a gente vai passando, está certo? Aquele negócio, São Luiz, em relação ao podcast, sei lá, você está na academia, andando na esteira, correndo na esteira, você vai estar fazendo aula do GPS, correndo na esteira, não recomendo, porque você não vai estar prestando atenção, não vai estar anotando, nessa hora, você quer ver o podcast do Carriopê, vê lá, tranquilo, mas assim, você está com tempo de estudo, de qualidade, sentado na sua casa, computador aberto, foca no GPS, isso aí bem fácil. Na esteira, eu recomendo você escutar as aulas do desafio tech do ano passado. É, vou lá. Boa. Pode ser. Boa. E, beleza, esse daqui, a gente vai receber exatamente esse comentário, minha formação não foi tão boa em cardiologia, não tive uma preparação tão boa, o serviço que eu tinha não tinha um volume tão grande, me sinto despreparado e tal. E aí, é o que a gente fala, é mais um motivo para você fazer o curso, porque o curso vai ter um duplo impacto aí, ele tanto vai lhe ajudar a conquistar o título, que é importante, quanto ele vai reparar possíveis laços que tinha ali na sua formação, né? Então, às vezes você estava num serviço que tinha muito caso de arritmia, de coordenagem, mas você viu nada de congênita, você viu muito pouco de aorta, você só viu as miocardipatias principais, no curso a gente vai discutir tudo isso, e você vai conseguir deixar mais uniforme a sua formação, mais um motivo para você seguir o GPS 100%. Esse daqui, dúvida muito frequente também, né, Galego? Não vou fazer prova de TEC esse ano, vou fazer prova de SUB, né? Estou acabando o R2 de CAR no final do ano e vou fazer prova de ECO. O curso adianta para mim ou não? Muitas vezes nessas provas de subespecialidade, de provas em que a gente tem de ECO, de hemodinâmica, de arritmia, a maioria dessas bancas, ela cobra assuntos de cardiologia de forma geral. E, normalmente, também, elas utilizam a fonte de bibliográfica a mesma do TEC. Então, é importante você seguir, também funciona, e que, seguindo, é a mesma forma de estudo, porque, na verdade, é um método de estudo. E esse método de estudo, ele vai ajudar você a passar nas provas, e provas não só de SUB, eu digo mais, prova de concurso, como a gente teve no ano passado, concurso legislativo, concurso... Mas foi do Senado, alguma coisa assim? Senado, então, isso ajudou várias pessoas, porque o que a gente está focando é a bibliografia, a principal bibliografia utilizada no Brasil e no mundo, Brown Out, diretriz brasileira, livros das recomendações do universo brasileiro. Então, não precisa se estressar, segue o GPS, que também vai dar certo. Perfeito. E, também, quem não vai fazer prova nenhuma, só quer se atualizar, é disparado o curso mais completo, o Cardio Papers, vem com a gente também. E, se você está aqui, já é aluno da gente e vai fazer o curso para a atualização, é uma parcela relevante dos alunos. Recomendo seguir o GPS também, porque na hora que você fizer simulado, os simulados, majoritariamente, caso clínico. Então, muita questão que está ali no simulado, você pode ver amanhã no seu consultório, na emergência, na UTI. Então, segue o GPS igualzinho, o censo de comunidade, junto com o resto do pessoal, e é isso. Deixa eu botar mais chocolate aqui de volta, que ele tinha caído aqui, está lá na tempestade em São Paulo. pessoal, algum, eu vou ver aqui dúvidas finais do pessoal, mas algum comentário a mais que a gente tenha esquecido de falar, alguma coisa, algum ponto importante? Deixa eu só falar uma coisa, professor. Teve alguém que perguntou que não está conseguindo acessar o aplicativo, está tendo dificuldade com a senha e etc. Pessoal, vai no circle, tá? E me marca, fala, ah, Claudina, eu não estou conseguindo entrar, me marca lá que a gente desenrola, tá? Ou, manda aqui, cursoscardiopeios.com.br, aciona aqui, e, é, o WhatsApp é mais fácil, hoje em dia tudo por WhatsApp, manda o WhatsApp lá para o suporte, que o pessoal vai te responder, né, super tranquilo, e vai te orientar como fazer direitinho. Fica tranquilo, que sem estresse em relação a isso. Fochapoleta, algum ponto aí, mais que queira realçar aqui em relação a simulados, alguma coisa do tipo, não. Baixa a cola? É, eu acho que ele deve estar com atraso aí por causa da internet. É, deve estar com delay, né? É. Vou lhe remover, então. É, as principais informações eu acho que foram dadas, ó, Alexandre, tá aí, pessoal que, Arthur Rente, Clóvis Bona, Ivi, cara, tanta gente aí que vem acompanhando, vem trabalhando, a gente vem acompanhando o esforço. Muitas vezes, o que vai acontecer é que a vida é injusta, tem muita gente que tem conhecimento, teve muita gente que se preparou extremamente bem e que não deu certo, mas faz parte. A prova foi diferenciada no ano passado, 2023, a gente não tem controle sobre isso, o que a gente tem controle é com o seu presente, é o agora. E esse seu controle depende apenas do seu comprometimento e você se comprometer e diariamente se comprometer, porque um hábito de estudo é uma dificuldade e ele depende da repetição. então é importante você se planejar e se programar agora para que esse hábito se torne e cada vez mais fique mais fácil, prazeroso. Quantas vezes a gente viu aí depoimentos no final do ano das pessoas que já estavam acostumadas com as aulas, com as lives, com os encontros aí que se faziam, então é importante se comprometer agora. Fábio Fernandes está perguntando aqui se as diretrizes 2024 cairão. Fábio, geralmente essas diretrizes, o edital, ele marca um tempo limite, então no edital da prova ele vai dizer as diretrizes 2024 até agosto, até julho. Geralmente até maio do ano vigente que ele pede. E aí a gente vai ter vários anos passados, a gente vai ter vários esse ano, mas aí a gente vai comunicando e vai informando pra vocês. É isso, Claudina? Sim, professor, é isso. O Luiz Alberto está perguntando em que foi diferenciado o TEC 2023? A gente comentou bastante já, Luiz. A prova foi bem estranha. Sempre? É isso. O que foi diferente foi isso, a prova foi diferente, a gente acredita que a forma de se perguntar foi diferente e a vida é assim, é diferenciada, difícil e às vezes volta, mas o importante é você estar preparado pra o que você tem que fazer, o que é que você tem que, você não está concorrendo com ninguém, o único objetivo que você está fazendo é você dar o seu melhor, você está concorrendo com você mesmo e qual as condições que você tem de fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. André, eu tenho, sei lá, está igual a mim, quatro filhos, mas tenho que dar plantão todo dia, não vou ter tempo pra estudar, só vou ter tempo pra assistir as aulas. Cara, você vai fazer o melhor que você tem com as ferramentas que você tem hoje até ter ferramentas melhores no futuro. Então, fazendo isso, cara, apazem você o coração que vai dar certo, você vai seguir e você vai ter a sensação de que você deu o melhor. o que não pode é se comprometer apenas com motivação e não com habitualidade. Você está ali e achar que porque comprou o curso, você vai passar. Mais uma notícia de hoje. Não é porque você comprou, se você não acessar e se você não fizer a sua parte, você não vai passar e não vai se tornar melhor. É o que matriculou na Smart Fit e não pisa lá, né, galera? É a academia que resolve, né? Cara, isso é uma realidade que é difícil que a gente acha que só acontece com os outros, mas acontece. Quantas vezes a gente faz, às vezes, uma avaliação, tem gente que comprou e nunca abriu o curso. Nunca abriu o curso. Mas a vida é essa. A diferença e quem vai ter o sucesso é quem realmente se comprometeu. Último comentário aqui, eu acho que alegria, Eurico, não é dizendo, a prova é atípica, né, baixa aprovação. Algum motivo aparente para isso? Pode se repetir? Sem poder, pode, né, Eurico? Mas lembrar, foi atípica, foi, né, algumas questões que a gente não concordou tanto ali, muito rodapé de livro, mas é um fato, né, dois terços dos alunos que passaram foram alunos da gente, o índice vem aumentando, né, então vamos manter o mesmo protocolo esse ano, melhorando cada vez mais o curso, livre macroarmentais melhor, vamos ter a novidade de aplicativo mais para frente que vocês vão gostar bastante também, mas é isso, o curso está melhorando todo ano e toca isso que o galera acabou de dizer, o que você pode fazer é cumprir 100% do GPS, esperemos que a prova volte para o padrão, né, mais razoável como estava acontecendo ali até 2022, mas se ficar igual do ano passado também, vamos aprovar muita gente também, porque o GPS mostrou já, subindo inclusive, ano passado a gente teve mais gente aprovada proporcionalmente do que em 2022, onde a prova veio mais tradicional, digamos assim, então isso aí não vai impedir a gente não, fica tranquilo, esse ano a parte de contestação de questões quando sai? 20 de fevereiro, se eu não me engano, 20 de fevereiro, se eu não me engano, geralmente demora mesmo, e aí digo isso também, né, pronto, agora é a última coisa mesmo, se você está nesse grupo que está faltando uma, duas, três questões, etc, acha que talvez você tenha, está escrito aqui, ó, GPS pleno, se o final de fevereiro sair aí, você ganhar a questão que você precisa, show, né, continua com a gente para se atualizar e ponto final, mas não recomendo ficar esperando não, porque dois meses faz diferença e mete bala, mete bala, estudar semelogia, semelogia, é boa demais, vamos embora, é ruim se fosse estatística, alguma coisa assim, né, Figueiredo, alguma coisa mais, área, mas é isso. É, você que tem esse nome, que não dá para falar, é obrigado fazer pontuação no currículo para fazer a prova de título, o currículo vale quanto? O currículo máximo, a pontuação máxima são 10 pontos, não é obrigatório, você não precisa fazer pontuação para fazer a prova, você pode ir lá fazer a prova com zero, igual nós tivemos, tivemos um aluno em 2022, o Bruno, um aluno da Cardio Papers, 2022, que foi com zero de currículo, zero, e passou com 84 pontos na prova, passou com uma vantagem, e não é obrigatório, se você tiver pontuação, é melhor, porque é uma margem de segurança, é aquela questão que você pode errar, aquela questão esquisita de congênita que você nunca viu, é aquela questão super esdrúxula que você não sabe, é ali que você tira a nota de currículo, é uma vantagem que você tem. como teve gente que tirou 10 de currículo e não passou, então você tem que fazer só o seu melhor, e aqui está perguntando, Carlos Iberto, está perguntando se o idoso ganha ponto, Claudina, amanhã ele vai fazer 60 anos, para saber se ganha ponto. Parabéns, Carlos, para você, mais um capricorniano na vida. Não ganha ponto, mas ganha um parabéns, né? E é parabéns, nossa. Bom, acho que é isso, mas chocolate, deixa eu ver só se você pode dar um chá aqui para o povo, porque o povo ficou fora aqui da... Ai, não sei porque não saiu o meu nome. Desculpa, Sandra, mas é que só saiu um monte de letras, sabe? Não dá nem para buscar. Aqui para mim também está tudo troncho, a mesma coisa. Está escutando uma chocolate, não? Estamos escutando? Sim. Nós estamos escutando uma chocolate. Sucesso. Está meio lento a internet aqui, mas é isso aí, galera, vamos começar com tudo essa semana, fazer primeiras aulas, as questões do pós-teste e só depois complementar com as questões adicionais do simulado. Deixando reservado o horário, fazendo simulados, faz parte, começar mal e errando. A gente teve exemplo de alunos que começaram com 58 pontos no primeiro simulado e acabaram passando com folga, como a Claudina passou. eu tenho até os depoimentos aqui gravados aí de gente que foi se superando. Então é importante seguir a risca e não desanimar. Claro que é muito tempo, é muita coisa, mas é para isso que tem equipe aqui, vocês vão ter todo o suporte possível aí e a gente vai treinar muito. É importante deixar o horário reservado para o simulado e marcar o tempo, né? Não fazemos fazer metade de amanhã, senta, faz a parte teórica e principalmente teórico-prática, que a teórico-prática ela é mais pesada, né? Então, às vezes, o pessoal se perde um pouco com o tempo. Mas, Sokola, Leila está perguntando aqui no Circle quanto tempo dura o simulado, quanto tempo ela tem de programar para justamente fazer o simulado. Então, em geral, o ideal é reprogramar ao mesmo tempo da prova, né? Que são aí cinco horas e meia, né? Tá, então... Tentei o intervalo também, né? Mas você falou aí. Isso, o intervalo, fazer a primeira parte, né? Que o ano passado, se não me engano, foram três horas a primeira parte, duas horas e meia a teórico-prática. Mas acho que o tempo, né? Esse ano não foi tão impeditivo quanto no ano no segundo Tec de 22, né? Mas acho que o que precisa treinar principalmente para a parte teórico-prática. Essa parte inicial de questões diretas, ou a pessoa sabe ou não sabe e não tem muito o que enrolar. Mas no caso clínico tem muita pegadinha, então tem que prestar atenção. Beleza. Olha aqui. Olha aqui, Leila Barreira, trabalhei 32 anos no serviço de cardiologia e aí a gente tem Magda, que foi acadêmica do plantão dela, se encontrando aqui na live. No mesmo plantão, tá vendo? Não é a comunidade. A Leila continuou dizendo assim, posso usar meu contra-cheque como prova de que trabalhei no serviço do Sousa Guerra? Acho que ela está perguntando para saber se ela pode fazer a prova baseado nisso aqui, valendo como pontuação. Não, Leila. Infelizmente. É, não, no edital tem lá o documento certinho que tem que ter assinatura. É, tem todo um processo. Depois a gente vai fazer uma live, né? A gente vai fazer live específico. Específico direitinho. Daí a gente explica bem isso aí. Para fechar aqui, pessoal, vou chamar o Pedro de volta aqui só para retirar aquela printada aqui que todo mundo junta aqui. Chamem o Pedro aí, quem não falou ainda, para ele organizar a vida de vocês aí, dos horários de estudo, etc. E é isso, pessoal. Hoje é o primeiro passo de números, né? Acabando ali provavelmente comecinho de dezembro com a prova do TEC e com a aprovação maciça aqui da galera que está presente. E é isso. O mais importante agora é consistência. Começar empolgado é importante, mas a consistência é isso que vai fazer diferença aqui, seguindo o GPS ao longo do ano. Vamos embora, meu povo. É isso. Começou. Vamos embora. TEC 2024 começou hoje. Boa noite. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.